Gente, ontem, 13 de outubro, o Santuário Nacional e todos os missionários redentoristas celebram o trido preparatório para a festa de São Geraldo Magela. Sabemos, gente, que ele é protetor das mulheres que desejam ser mães e também das gestantes. Mas o Santo Redentorista teve uma vida inteira dedicada em favor da copiosa redenção. Olha que nós vamos aprender mais, viu, sobre a copiosa redenção, porque hoje o irmão André Luiz está aqui com a gente e vai falar mais sobre a vida, missão, vocação de São Geraldo Magela, esse santo redentorista tão querido por todos nós, devotos de Nossa Senhora. Bom dia, irmão. Bom dia, Dani. Bom dia, Padre Vinícius. Bom dia, irmão. Que maravilha. Uma alegria muito grande estar aqui no Benção da Manhã. Que bom. Irmão André, fala um pouquinho para nós da vida do irmão São Geraldo Magela. Sim, São Geraldo Magela é um santo muito conhecido do povo brasileiro, que tem uma devoção muito grande a ele, né? São Geraldo é bem popular, né? Diversos estados, cidades, municípios têm igrejas dedicadas a São Geraldo, né? São Geraldo é um santo italiano, jovem, né? Que dedicou sua vida a Deus com tamanho amor, com tamanha entrega. E isso fez com que ele fosse tão próximo. Eu acho que a proximidade que Geraldo tem com os seus devotos é a proximidade que ele tem com Deus. De alguma maneira, ele transmite isso. Os devotos são próximos de Geraldo, porque Geraldo é próximo de Deus. Olha que bonito, então. Como ele se aproxima dos devotos e dos irmãos, é assim que ele tem essa proximidade de Deus também. Que bom esse ensinamento, né, Padre Vinícius? Eu costumo dizer que São Geraldo chegou à santidade não pela cátedra. Ele chegou à santidade pela portaria do convento redentorista, servindo intensamente os pobres que por lá passavam. E o irmão sabe disso, né? Para cada pessoa, ele tinha uma palavra diferente para dizer. E ele tinha essa delicadeza, essa sensibilidade de pensar algo para cada uma das pessoas que passavam por ele. E como que essa vida, essa missão pode hoje entrar e fazer parte do discernimento da vida vocacional das pessoas, especialmente daqueles homens que querem entrar para o seminário, fazer parte, né? A gente estava conversando antes, né, Padre Vinícius, que a gente precisa falar realmente mais para as pessoas conhecerem e se aproximarem mais da vida de São Geraldo. Sim, o santo é sempre um testemunho, né? É sempre um exemplo, um sinal de Deus na humanidade. Então, assim, Geraldo, ele é para nós um exemplo de humildade, de simplicidade, de santidade, né? Então, aqueles que trazem dentro de si um chamado, uma vocação, olhar para Geraldo e perceber esse desejo de Deus, né? Esta vida de santidade, de coisas simples. Não desejar posições, mas aonde você estiver, fazer aquilo bem feito, né? Então, se o jovem, ele traz dentro de si esse desejo de servir a Deus, esta vocação, este comprometimento, ele é chamado a olhar a São Geraldo e sentir esse chamado vocacional, né? Nós fazemos aqui do Santuário Nacional também este apelo vocacional, né? Para aquele jovem que sente dentro de si o desejo de ser presença do Redentor no mundo, que ele venha a ser redentorista como padre ou como irmão, mas o principal, que ele venha para ser feliz. Isso é importante. Sim. Isso é muito importante. Que venha por um desejo próprio, né? Sim. Esse desejo próprio nasce no coração, né? Sim, exatamente. É, porque a vida redentorista vivida por Santo Afonso ou vivida por São Geraldo Magela é igual, porque é uma vida de doação, né? Acho que o irmão fala, venha, mas para ser feliz, né? Porque se não houver felicidade, satisfação pessoal na sua vocação, dificilmente também você vai poder ajudar as pessoas. E Geraldo era feliz. Com toda a situação que ele viveu no seu tempo, ele foi um missionário redentorista muito feliz, de bem com a vida, sabe? Por isso ele enfrentou todas as dificuldades próprias de cada dia, que cada jovem, cada homem vivia no seu tempo. Aquilo que o irmão falou, né? Ligado com a pessoa de Deus, ele não tinha medo. Irmão André, e São Geraldo tem um lema, uma fala, um propósito de a gente fazer a vontade de Deus, né? E como que a gente percebe a vontade de Deus? Ele diz, né? Que se faz a vontade de Deus enquanto Deus quer, enquanto quiser, né? Algo próximo, assim. Fazer a vontade de Deus, primeira coisa, intimidade com Deus. Ah, legal. Quem não tem intimidade com Deus não sabe a vontade, não tem como você saber algo do desconhecido, né? Então, estar próximo de Deus. A partir da proximidade, nós vamos ser capazes de ler os sinais de Deus. Deus dá inúmeros sinais, né? E a partir desses sinais que nós vamos percebendo, né? De conversas, de conselhos, né? Atento à palavra de Deus, nós vamos percebendo qual é a vontade de Deus na nossa vida, né? Todos nós temos um propósito a realizar, né? Todos nós temos uma atuação missionária na vida da igreja, né? E a partir da medida que eu vou tendo intimidade com Deus, o que nós chamamos de amizade espiritual, né? Eu vou captando essa vontade e vou aplicando ela na minha vida. Eu vou entendendo que aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou vivendo, também pode ser presença de Deus, ser sinal de Deus. Até o sofrimento, Dani, ele é uma escola. Ele nos ensina e nos lança para a frente. Muita sabedoria. Como que é o trabalho do irmão na igreja? Do sacerdote, a gente parece mais comum, a gente consegue esclarecer mais, né? Pela atividade deles. E o trabalho do irmão, do irmão André? Sim, a vocação à vida religiosa consagrada, ela é bem antiga na igreja. Mas por muitos anos ela esteve um tanto quanto escondida, mais na parte doméstica, mais na parte interna, né? Alguma outra congregação que tinha alguma atividade mais pública, mais exposta, né? A vida consagrada, ela é uma vocação muito específica, né? É dedicar-se pelos votos de pobreza, castidade e obediência, que também os religiosos sacerdotes também fazem. Mas de uma maneira assim, nós somos uma presença viva na igreja, estamos à disposição e auxílio da ação evangelizadora, né? Nós somos, junto com os sacerdotes, cooperadores da copiosa redenção, né? Nós ajudamos, atuamos em diversas áreas, né? Hoje, na atualidade, nós temos irmãos em diversas funções e áreas, né? Por exemplo, eu estou à frente do Centro Redentorista de Espiritualidade, cursos, retiros. Nós temos o irmão Carlos José, que trabalha junto ao Economato do Santuário Nacional. Nós temos o irmão Marco Lucas, que trabalha na Editora Santuário. E tantos outros irmãos que atuam na formação, ou outras frentes, ou até mesmo no simples trabalho do atendimento, como fez São Geraldo Magela. Isso, na prática, o que o senhor está falando, um sacerdote não faz, é isso? Não, ele pode fazer, ele pode fazer, né? Mas nós tentamos facilitar para que o sacerdote viva a sua vida ministerial e o atendimento de melhor maneira. Entendi. Nós não vivemos uma vida ministerial, por exemplo, como a celebração da Eucaristia e o atendimento das confissões. Mas nós podemos agilizar a vida dos ministros para que eles possam se dedicar mais a essa atividade. Está bem dividido, né, padre? Os irmãos sempre tiveram na congregação um papel muito importante. Eles cuidavam dessas outras funções, segundo Santo Afonso, para que os padres tivessem o tempo específico para as pregações e o atendimento da confissão. E como que os devotos da Mãe Aparecida, tão próximos a vocês, missionários sedentoristas, podem conhecer melhor sobre a vida de São Geraldo Magela? Por onde começar, para quem está chegando agora, por exemplo? Sim. Os devotos de São Geraldo, eles podem se dirigir de diversas formas para conhecê-lo. Primeiro pelos livros, é uma possibilidade, nós temos inúmeras publicações sobre a vida e a história de São Geraldo. Depois, as igrejas a ele dedicado, nós temos um belíssimo santuário em Curvelo, né, cuja festa já está acontecendo, né, podem se direcionar. Sorocaba, nós temos um seminário e um santuário dedicado a São Geraldo. Tem santuário também em Sorocaba? Sim, em Sorocaba, sim, ali na Vila Helena. As pessoas podem se dirigir às nossas igrejas dedicadas a São Geraldo. Também o nosso portal A12, ele tem um material muito grande, a TV Aparecida tem inúmeros vídeos falando sobre a vida e a história de São Geraldo. E no próximo domingo, dia 16, certamente ele será muito bem celebrado no Santuário Nacional. Com certeza. E os devotos vão poder conhecer ainda mais a vida e a história de São Geraldo. Irmão, o senhor faz parte da nossa família, né, do Benção da Manhã, o senhor sempre está com momentos e gotas generosas de sabedoria com a gente, principalmente pela Editora Santuário. E as pessoas já sabem que toda segunda-feira a gente tem um momento especial de São Geraldo Magela para as gestantes, para as turientes, né, para as mulheres que estão ali com o bebezinho na mão. Então, a gente, toda segunda-feira a gente consegue ter esse momento de oração. Por que que São Geraldo Magela é esse cuidador das gestantes e das mães? Sim, ele é o padroeiro, né, das mães e das gestantes. Há um fato, um milagre, né, na vida de Geraldo, de uma senhora que estava em difícil trabalho de parto, né, e que ele deu a ela um lenço de uso pessoal dele. E ela, no momento da gestação e no momento do parto, ela recorreu à intercessão de Deus e à proteção de Geraldo ainda em vida, né, e ela teve um feliz parto, né. E a partir daí, São Geraldo passa a ser considerado o padroeiro das mães e das gestantes, né, daquelas mulheres que querem ter filhos, aquelas que ainda não têm o seu filhinho e querem ter um filho, devem recorrer a São Geraldo Magela e pedir a graça da gravidez, da gestação e uma boa gestação. O senhor, como irmão hoje, né, nos tempos de hoje, qual é a característica de São Geraldo que o senhor mais admira? Geraldo, ele foi capaz de viver a vida religiosa no seu cotidiano. Ele tem uma frase, para mim, que é belíssima. Para mim, fé é vida e vida é fé. Então, ele aprendeu que aquilo que ele vive é a fé que ele professa e a fé que ele professa é aquilo que ele vive. E não é nada de extraordinário. Não, não, não. É a vida simples, do dia a dia. É o cuidar, o fazer, o cuidar do irmão, viver bem, ser um missionário de todos os dias. Sim, exatamente. Olha que sensacional, né. É uma simplicidade que chama muita atenção. Deus se revela na simplicidade, né, Deus não é de estardalhaço, ele é o Deus da brisa suave, né, que passa. E o senhor, padre, o que mais o senhor admira em São Geraldo? O que mais me admira em São Geraldo é a sua disponibilidade, né, a sua disposição para servir os pobres mais necessitados. É alguém que se privou de tudo para dar tudo para o outro, inclusive a sua própria atenção. Ai, que bonito. Eu acho que ele é tão próximo a nós, né? Acho que vocês também ensinam tão bem isso. A proximidade de São Geraldo, realmente, como se ele estivesse com Deus, conosco. Até hoje, ele faz isso. Eu acho que ele é tão próximo a nós, né.